Aí ó, agora tem luz na traseira aí ó, agora ficou filé, terminou agora a instalação traseira, tô tirando as proteção aqui debaixo, tá pegando os pneus, vou arrancar a forma, aqui também funcionou tudo ó, botei uma capa de LED aqui no LED, também não aparece ó, mais ó, do dia ó, tapei ela, ficou filé, tudo bom.